Oi gente, tô de volta. Depois de muito tempo, tô vindo aqui com um vídeo com formato diferente, mas eu sei que todo mundo tá ansioso pra ver um review diferente, ver mais detalhes sobre esse relógio. E sim, hoje é sobre ele, o HW22 Plus. Ele é o mais novo, ele é de 44mm, a tela tem 1.75 polegadas. Eu fiz o unboxing, vou mostrar a seguir. Então, você que tá aqui, aproveita e já vai deixando o like. Se inscreve no canal e fala aí nos comentários se você tem esse relógio, se você tá em dúvida sobre qual comprar. Eu vou mostrar o prata e o preto, então aguarda, fica aí, olha o branco como fica lindo no braço. Vou mostrar o preto no braço também, peraí. Então, gente, como eu tava dizendo, olha o prata como fica no braço, agora eu vou mostrar o preto também, olha como fica. No vídeo que eu vou trazer, vocês vão ver, eu vou mostrar também direitinho, tá? O vídeo tá bem interessante, vocês vão deixando aí as dúvidas nos comentários que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. E é isso, gente, espero que vocês curtam o vídeo. Se liga aí que o unboxing vai começar. Então, gente, como eu tava falando no vídeo, agora eu vou abrir a embalagem. Foi assim que chegou, eu ainda não abri. Eu chamei aqui pra mostrar pra vocês. Ele veio bem embalado. É, vamos lá abrir, né? Abri com a tesoura. Dentro já dá pra ver que ele veio com aquele saco ou bolha. Primeira embalagem e a segunda, porque eu comprei dois. Eu comprei um prata e um preto pra mostrar a vocês. A primeira impressão que eu tô tendo aqui é que a caixa é muito boa. Não sei se tá dando pra vocês verem aí no vídeo, mas ela é como se fosse em um alto relevo. Essa daqui é a nova embalagem, tá? Aqui atrás ele vem dizendo as especificações do relógio. Ele é Bluetooth 5.2, a memória é de 128. E a tela é de 1.75 polegadas, tá? Aqui também, ó. Ele vem dizendo mais sobre o relógio. E do outro lado ele só diz que ele é de 44 milímetros a pulseira. Então, gente, vamos abrir aqui a embalagem pra vocês verem o que vem dentro, né? Vou deixar esse aqui do lado. Esse daqui é o manual. Eu não vou dar muita atenção nele porque acho que muita gente não lê muito, mas enfim. Ele vem nos idiomas em chinês ou japonês, eu não sei o certo. E vem também em inglês, tá? Vou deixar aqui do lado. Ó. E aqui vem o relógio. Esse que eu comprei, ele é na cor prata e veio com a pulseira cinza. Vou tirar esse aqui. Esse aqui é como se fosse um material bem resistente, tá? A pulseira eu tô vendo aqui que ela é de ótima qualidade. Muito boa qualidade mesmo. E aqui tá o... O relógio. Ele é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E aqui, ó. Vocês podem... Eu vou tentar aproximar pra vocês verem o detalhe do botão. Ó. O aplicativo dele, gente, eu não tinha falado. É o Earfit Pro. Agora eu vou tentar abrir aqui. A unha atrapalha um pouco, tá? Mas é isso aí. É a minha primeira impressão que eu tô tendo dele, tá? Não tinha aberto ainda, como vocês viram. Cara, ele é muito lindo. Olha só. A construção dele. Os detalhes são incríveis. E os dois botões, eles são funcionais, tá? Os dois funcionam. Eu vou ver se ele veio carregado. Que aí eu já mostro pra vocês. Aperta e segura aqui um tempinho. Ó, veio sim carregado. E apertando... Ai, gente, cadê? Eu acho que ele já descarregou. Tá descarregando. Provavelmente. Vou ter que botar pra carregar. É. Tá descarregando. Eu vou tentar... É... Vou abrir o outro e já volto e mostro pra vocês, tá? Antes de botar ele pra carregar, gente, eu vou aproveitar e já vou mostrar o carregador e o resto das coisas, tá? Então eu vou deixar ele aqui. Vamos lá. Aqui embaixo é só o papelzinho. E aqui é o carregador, que é por indução, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse lado. Esse lado mesmo. Ele carrega assim, tá? Ele gruda aqui. E fica carregando. Agora eu vou abrir o outro. Pra vocês verem o preto. E depois eu volto... Com... Eu comprei algumas pulseiras extras na Shein e vou mostrar pra vocês. Porque, olha, aqui no Brasil tá um absurdo de caro. Uma pulseira dessa aqui, se a gente for comprar pelo menos aqui na minha cidade, eu pago mais ou menos uns 30, 35 reais por uma pulseirinha dessa. E na Shein eu consegui comprar quatro pulseiras dessa daqui. Sai por 45 reais. Eu vou mostrar já, tá? Mas olha, mais uma vez eu vou mostrar ele aqui bem de pertinho pra vocês. Ele é muito, muito bonito. O acabamento dele é perfeito. Perfeito esse acabamento, gente. Aqui é a saída do alto-falante, tá? E esses dois botões, como eu falei, eles são funcionais. Olha aqui, é pra medir os batimentos cardíacos. Enfim. Deixa eu colocar ele aqui. E vou abrir o outro. Pra vocês verem. Como ele é na cor preta. Vamos lá. Vamos abrir esse aqui agora. Gente, o meu é esse aqui, tá? Que eu vou ficar com esse aqui. Esse aqui... Não é meu. Deixa ele aqui do lado. Esse aqui, você já vira. Como eu falei, ele vem com manual em chinês ou japonês, não sei ao certo. E em inglês. Vou deixar aqui do lado. Como eu falei pra vocês, a pulseira dele é muito bem acabada. O material é muito bom. Deixa eu deixar aqui. Ó. O preto. Ele é muito bonito. Já volto com... Vou tirar ele. Essa peliculazinha. E já volto pra mostrar mais os detalhes do preto pra vocês, tá? Então, gente. Aqui voltei. Olha esse preto. Como ele é lindo. Aproximar aqui. Ele é muito bonito. A construção dele é muito perfeita, gente. Aqui é o... Onde você fala. E vocês... Aqui é o alto-falante. E aqui é por onde você fala. Ou alguma coisa ao contrário. Enfim. Mas ele é muito bem acabado. Muito bem acabado mesmo. Aqui atrás. Ele é muito bonito. Agora eu vou pegar o outro. Vou mostrar os dois, tá? Pra vocês compararem as cores. Porque uma coisa que eu fiquei muito em dúvida foi na cor que eu ia pegar. Preferi o prata mais o preto. Aqui eu tô vendo que ele é muito bonito. Vamos lá, gente. Aqui agora estão os dois. Um, como eu falei, eu comprei o preto. E o outro é o prata. Agora eu vou mostrar a vocês. Ai, gente. Tô com medo de derrubar. Porque ele parece ser tão delicado. Ó. O preto e o prata. Tá vendo? Os laterais. Eles são muito, muito bonitos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó. Vou mudar pra vocês verem algumas telas que ele vem. Ó. Vou tentar aproximar aqui pra vocês verem. É, na câmera, ele perde muita qualidade da imagem. Mas a imagem aqui, pra mim, é perfeita. Aí, na... Talvez vocês estejam vendo. É um pouco ela quadriculada. Mas aqui, pra mim, tá perfeita a imagem, tá? Muito, muito bonita mesmo. Ó. Vou mostrar. E no aplicativo dele, você tem a opção de trocar e colocar mais watch faces. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Ela é linda. Ó. Essa daqui. Muito bonita mesmo. Essa outra. Essa daqui também é muito bonita. E essa daqui, eu já mostrei. Quando a gente aperta aqui, ele vem para o menu. Ele é bem fluido o menu, tá vendo? Bem fluido mesmo. Vou entrar aqui no modo esportes pra ver. Eu acho que depois de se conectar ele no... No aplicativo, ele vai mudar o idioma, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui. Que ele tá em inglês. Aqui tem sim, ó. Language. Aí que você procura o português. E seleciona. Prontinho. Agora vamos voltar lá pra ver. Cadê? O modo esportes. Tá vendo? Já mudou. Agora ele já tá em português. Muito bom. Muito bom mesmo. Ele é bem fluido. Ah, e apertando aqui duas vezes, ó. Bem rápido. Ele muda o estilo, tá? Aquele era colmeia. Esse outro, ele fica aparecendo de seis em seis. Deixa eu ver se tem mais um estilo. Tem, ó. Tá vendo? Aparecendo assim, uma listinha. Eu prefiro ele em colmeia. Fica mais bonito. Ó, se a gente não voltou. Eu prefiro desse jeito. E aqui ele fica menor e fica maior. Então... Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Agora eu vou pegar as pulseiras ali que eu comprei na Shein e volto pra mostrar pra vocês também, tá? Só um minutinho. Agora, gente, eu vou mostrar aqui as pulseiras, tá? Vinhando da Shein. Ó, nessa embalagem. Nossa Senhora, quase que eu quebro tudo aqui. Vou tirar aqui agora da embalagem. Tá vendo? Ó, comprei a vermelha. Comprei uma preta, que eu vou usar com esse aqui. Comprei uma rosê, tipo rosa empoeirado. Não sei o certo, acho que é esse nome. E comprei uma branca, que é a tradicional. Porque eu pensei que esse daqui viria com a branca e não veio. Veio com a cinza. Então, comprei essas quatro pulseiras. Mais a capinha do... A capa do meu fone de ouvido que eu vou mostrar pra vocês. E toda essa compra deu 45 reais. Agora eu vou testando as pulseiras no relógio. E vou mostrar ela no pulso pra vocês verem como fica, tá bom? Vamos lá, gente. Botei ele no meu braço pra vocês verem como fica com a pulseirinha branca. Ó, ficou muito bonito. Ele veio com essa daqui, como eu falei a vocês, tá? Ele não veio com a branca. Aí eu comprei essa daqui por fora. Coloquei. Ficou lindo demais. Muito fofo. Ah, uma coisa, gente. Quando eu fui colocar... Esse daqui... Essa pulseira, tá vendo? Ela tava com um pequeno probleminha pra entrar. Essa daqui veio diferente. Ela veio com essas pecinhas pretas. Eu tirei essa do meio, que é como se fosse uma travinha. E não vai influenciar em nada, tá? Só vai ficar melhor pra você colocar e tirar do relógio. Então, quem comprar, eu aconselho que tire. Porque, às vezes, ela vem... Fica muito apertada. Você não consegue colocar no relógio. Sim, como eu tinha falado, foi essa daqui, gente. Eu comprei essa capinha. Pra combinar com essa pulseira, né? E deu tudo R$45,00 as comprinhas da Shein. As comprinhas da Shein demoraram em torno de 17 dias, desde o dia que eu fiz o pedido. 17 dias corridos pra chegar na minha casa. E esse daqui demorou 20 dias corridos após a compra. Ou foi um pouquinho mais, gente. Eu não lembro. Eu sei que eu comprei dia 22. 22, eu fui 23 de julho. E chegou hoje, que é dia 17 de agosto. Então, foi muito rápido. Menos de um mês chegou aqui na minha casa, tá? Agora, peraí, que eu vou mostrar o preto pra vocês verem e compararem como fica no pulso, tá bom? Vem cá. Aqui, gente. Esse aqui é um pulso masculino, tá? Olha como fica. Fica muito bonito. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei no meu. Quando você puxa pra cima, você vê as notificações aqui. Ele parece que já tá conectado no celular. Eu não sei. E aqui pra baixo, você vê as mensagens, tá? Pro lado, você troca as watch faces. Pro outro também. Pra cima, as mensagens. E pra baixo, aqui a central de notificação, essas coisas. Como eu já falei, gente. Pra vocês no vídeo, pode tá um pouco embaçada a imagem. Mas aqui, pra mim, a imagem dele é perfeita, viu? Muito. O relógio é muito bom. Então, mais uma vez pra vocês verem. O meu tá desligado porque tá descarregado, tá? Aqui é o prata e o preto. Prontinho. Muito obrigada, Nenê. Então, é isso, gente. Foi um review bem rapidinho. Mas pra vocês verem como ele fica no pulso. Quem quiser ver mais, quem quiser ver, na verdade, como vão ficar as outras pulseiras no pulso, eu indico que vocês me sigam lá no Instagram. Porque eu sempre mostro meu dia a dia. E quando eu for trocando de pulseiras, eu vou mostrando por lá, tá bom? Agora, me digam aí nos comentários o que é que vocês estão achando desse relógio. Se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm também ele. Ah, uma coisa, gente. Ele é a prova d'água, tá? Ele é IP67. Mas não é recomendado a imersão dele na água. E nem... Eu também não acho legal você tomar banho, não, tá? O relógio é muito bonito. Então, eu não aconselho você a tomar banho com ele. Você pode lavar as mãos, sem problema. Mas imergir ele na água não é recomendado, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa o like no vídeo. Me segue e... Me segue lá no Instagram também, tá bom? Então, é isso, gente. Vocês viram aí o unboxing. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu voltei pro canal. Eu prometo que vou postar vídeos com mais frequência. Vou postar vídeos nesse universo. Também vou continuar falando de maquiagem. E o próximo vídeo, gente, vai ser sobre uma coisa bem aleatória que vocês nunca viram aqui. Então, já aproveita e já aciona o sininho pra não perder o vídeo. Porque vai ser bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, deixa o like. Se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram também. Porque eu sempre vou estar mostrando as coisas primeiro lá e depois eu trago pra cá. Então, é isso, né, gente? Tô de volta. Ativa o sininho porque o próximo vídeo vai ser muito bom. E vai valer a pena vocês ficarem aqui pra acompanhar, tá? Deixa o like. Não esquece. E vai valer a pena vocês ficarem aqui. 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 E vai valer a pena vocês ficarem aqui.